Música Alô? Marco, tudo bem? Alô? Como é o Marco? Quem está falando? Quem está falando é o Espoel, eu estou me dando um choque indecível para você. Está ali. No choque em Recife. Você quer ir para lá? Nossa. Olha, você comprou, você participou na promoção do choque em Recife. O que você está fazendo? Eu tenho que lembrar que é bonito. Ô Marco, todo mundo aqui no shopping está te ouvindo. Viu? 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 Você irá onde? Viu? 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 Você é o vencedor do apartamento do Shopping Recife, Marco! Tá certo, pode falar à vontade. Como é que eu posso dizer? Seu nome é Marco Antônio da Silva. Marco Antônio da Silva. Você nasceu no dia 31 de dezembro de 1967. O seu presente de Natal é o apartamento da Queiroz Galvão do Shopping Recife. Muito feliz, muito feliz. Assim, a gente... Eu nem me lembrava que o sorteio era hoje, mas nós estávamos esperando pelo sorteio, né? Fiquei sem acreditar na hora que ligaram pra mim. Eu tava no trânsito. E aí queriam que eu confirmasse uns dados, eu não sabia quem era. E daí comecei a ouvir os gritos aqui do pessoal. Aí comecei a pensar que poderia ser verdade. Música Música